Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Thiago com mais um vídeo pra vocês do canal Cai Dentro Grêmios e com o vídeo que a gente já trouxe aqui no canal galera, tô me repetindo aí para você que é iniciante tá começando no GTA, tá sem dinheiro, não quer fazer glitch e como não tem modo mesmo no jogo então vamos lá galera, ganhar um dinheiro honesto, se você é novo aqui no canal, já se inscreve, deixa seu like compartilha com seus amigos, suas redes sociais, pra estar ajudando no fortalecimento do canal eu agradeço a todos aí que se inscreveram no canal, chegamos a marca de 800 inscritos já, beleza? e eu vou trazer pra vocês aqui a Sandy King galera, é um carro muito top, uma picape top e ela tem duas cores, temos ela na cor amarela e na cor azul, que é um azul meio perolado com um porão com rosa, uma cor vermelha, muito top nessa região aqui galera, que eu estou, aparece muita Sandy King, certo? pra você que não tem, é só ficar andando por aqui que ela vai aparecer você pega ela e vai fazer o percurso que eu vou fazer agora se você tiver a sua, faz que nem eu, chama o mecânico, chama a sua Sandy King e vamos fazer uma volta, beleza? e lembrando galera, que eu vou fazer um vídeo agora sobre o sorteio da camiseta do canal, beleza? nós já batemos a meta de 800, então eu vou sortear a camiseta pra vocês e vou falar pra você a regra principal pra estar ganhando a camiseta galera porque eu estava vendo aqui, se eu for fazer o sorteio com o aplicativo vai ficar ruim, muita gente não vai entender, vai sair confusão então do jeito que eu vou fazer, como eu vi no canal do meu amigo parceiro aqui do canal também, Adriano fica bem mais fácil, mais simples, você fala pro seu amigo entrar botar na sua, na sua tag lá embaixo e vai ficar bem mais fácil ali dando joinha pra você, tranquilo? aí aproveita e já fala pra você se inscrever no canal também pra ajudar a gente, ok? então vamos lá galera, o percurso que vocês vão fazer é esse percurso aqui vamos pegar a sua Sandy King sendo sua já ou não, ou achada na rua vamos fazer esse mesmo percurso galera lembrando que o horário é na parte da manhã eu costumo fazer das 10h30 galera é das 10h30 até as 14h por aí mais ou menos 16h ainda aparece depois disso eu já não garanto vem aqui ó eu faço esse contorno a velocidade não quer dizer nada você vem aqui não precisa ser tão rápido mas também não tão devagar entendeu? uma velocidade padrão você vai manter ela vai voltar quando você ver ó você desceu aqui ó devagarzinho sem pressa já pode olhar lá ó vai lá já amarelinha lá tá vendo? já apareceu de primeira galera e eu não vou cortar o vídeo não vou trazer ele inteiro pra vocês pra vocês verem que funciona mesmo e eu vou vender essa primeira e mostrar pra vocês o valor dela pena que galera não deu pra me vender azul pra mostrar o valor pra vocês porém tá aqui ó cindiquinho de amarelo de graça do nada pra você que quer colecionar ou pra você que quer vender beleza? é logo aqui na Los Santos e eu vou mostrar pra vocês o valor aí entramos aqui na Los Santos ó pra você que tá iniciando é ótimo galera aí eu comecei a minha conta principal desse jeito vendendo carros ó aqui eu vou consertar só pra mostrar o valor total pra vocês fechado tá vendo lá 17.525 aí a gente vende e esse dinheiro já vem pra nossa conta galera maravilha vai é dinheiro fácil galera tá vendo lá 17.525 se eu não me engano azul vale um pouco mais vale 18 meus quebrados mas também te ajuda pra caramba você pode pegar se você tiver na garagem encher a garagem com esses carros e vender depois tudo aqui próximo se eu não me engano tem uma garagem uma garagem barata de só que só cabe acho que 6 carros lá mas já ajuda um pouco aí você vem aqui de novo galera o mesmo percurso não precisa mudar nada vai seguir o mesmo percurso e vai aparecer novamente e lembrando se você não se você é novo aqui no canal já se inscreve deixa seu like compartilha com seus amigos pra gente tá batendo a meta aí de mil inscritos quanto antes ajuda o canal galera compartilha aí e vamos dar essa moral pra gente aqui a gente se esporte pra dar um conteúdo pra vocês pra vocês realmente faz tempo que eu não posto nada assim então eu tô com os planos aí pro canal muito bom e vocês vão gostar logo logo vem os jogos aí de play 4 que eu prometi olha lá galera de novo fiz a volta com a minha sidekick aqui e apareceu agora azul tá vendo são essas duas galera eu acho a amarela top legal mas eu acho a azul mais bonita tem um detalhe na cor dela que eu acho que é um perolado tá vendo com meio com vermelho quando depende do jeito que você olha um design diferente tá vendo muito bonita essa também pena que não depois mostrar o valor galera mas se eu não me engano isso é 18 e pouquinho muito top tá vendo galera funciona você que tá iniciando dinheiro fácil não precisa pra fazer no glitch e como não tem modo menu então o melhor que tem aí galera tem que fazer esses esses bugzinhos que a Rockstar não corrige então vem aqui pega sua sidekick vai lá vende ela no caso aqui eu vou tentar vender não vai dar mas se você tiver alguma garagem que você possa guardar você guarda ela ou já entra aqui coloca o seguro nela que automaticamente quando você pegar a outra colocar seguro já vai direto pra sua garagem também beleza entrou aqui não dá pra vender tá vendo não consigo vender tá falando que não precisa de veículo no momento que eu acabei de vender um então eu não vou conseguir vender outro só depois de 45 minutos se eu não me engano aí vem aqui ó eu vou deixar a minha sidekick lá e vou com essa aqui pra vocês verem que tá funcionando então aproveita galera aproveita enquanto a rockstar não cortes aí pra tá fazendo encher a garagem aí de missão de King Game uma garagem cheia já vai dar 170 mil pra 200 mil fácil entendeu compensa muito ah e não esquece deixa aqui do like pra cortar no seu canal pro youtube entender que você gostou do vídeo e tá recomendando o vídeo aí beleza em breve em breve aí galera umas lives dos jogos que eu fiquei devendo pra vocês que nem um novo jogo que a gente inceu que é o Mafia então vamos continuar com o Phantom Break também em live beleza aqui ó voltando já mesmo percurso sem correr muito e o que aparece pra nós lá outras anti-king amarela pra vocês verem é só fazer o percurso certinho sem correr tranquilão aparece outra olha lá tá a minha essa que eu peguei e a nova que apareceu ok se você gostou do vídeo deixa aquele like compartilha com seus amigos suas redes sociais pra estar ajudando no crescimento do canal e muito obrigado a todos que são inscritos no canal graças a vocês a gente bateu uma meta de 800 inscritos aí e vamos continuar crescendo aí atingindo todas as nossas metas galera um forte abraço a todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo e não esquece deixa aquele like pra fortalecer beleza fui galera e não esquece